Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a MCMD e hoje eu vou fazer uma sobremesa simples e rápida de fazer, morango com leite condensado. Tá, mas primeiro não se esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso aí já é um carrilhão né, um sino. Ah tá, e os comentários né, porque quanto maior é a popularidade, melhor. Então, bora lá meus amores. O que nós vamos fazer primeiro? Tá, primeiro você tem que lavar os morangos. Aí depois? Depois eu não lembro o que era para fazer. Cortar os cabinhos. É, cortar os cabinhos. E picar em pedacinho. É. Então vamos ao processo. Tá. Música Tanta... Música Lávola, vem para não deixar sujo porque às vezes pode aparecer algum bichinho. Agora mostra como tirar o cabinho verde Tá, primeiro você tem que tirar o cabinho verde Onde é que eu ponho mesmo? Pode ser no pratinho desse Ah tá, no pratinho do morango mesmo Aí depois vai cortar em pedaços Agora já temos o nosso morango cortado em cubinhos E vamos fazer a sobremesa Tem que misturar agora Pode misturar Aê Assim chega? Chega Hum, que delícia Você pode fazer isso também com chantilly se quiser Mas com leite condensado Que delicioso Chantilly também é bom, né? Bom Agora coloca no seu pratinho Claro que não vai colocar tudo, né? Porque eu também quero um pouco Chega Comer Fica bom? É Mas é assim, é mesmo? É com vontade? É Ficou gostoso Bem ou não está muito gostoso? Então tá Então, vai dar o tchau Bye, bye Não esqueça de curtir, compartilhar se gostaram E fazer também, né? Deixar os seus comentários aí se gostaram É simples, mas é rápida E alegra toda criança que você tem em casa Tchau Tchau Tchau